E aí, o que é papo e o que é mami? Daqui fala o vosso boy JBJB Sejam todos bem-vindos ao Mixed by Jay You know what it is E hoje vamos falar sobre o preset do YoungTag Com plugins da Wave Lembrando que esses vídeos aqui Onde nós falamos sobre o preset Onde eu distribuo o preset São os vídeos mais difíceis de fazer Primeiro é porque Nós recebemos pelo... Tipo, somos barrado pelos direitos autorais É óbvio E o nosso canal não é monetizado Pior ainda E mesmo quando um dia for monetizado Já estamos a ser barrados E aí o segundo é que insiste Ou precisa-se de muita, muita Mas bastante, muita pesquisa E nós já temos tipo uma saga completa Já está aqui toda pronta Vamos atirar muitos vídeos que vão sair aqui no canal Está tudo muito prontinho Então tudo vai depender da tua motivação Do teu like Da tua subscrição Claro, aperta o sininho das notificações É óbvio E coloca ali um comentário É muito importante Comenta qualquer coisa Que é para dar sangue aqui Dar aquela garra no canal Vamos falar sobre a cena do YoungTag Sobre o preset do YoungTag Como é que ele usa nas fotos Vamos curtir o que nós temos aqui Vamos curtir primeiro um bocadinho Da track do YoungTag Um bocadinho só Ok, agora vamos curtir um pouco Do que nós temos aqui Claro que você tem que trazer uma voz parecida Uma voz muito próxima Então vamos diretamente ao assunto Vamos ver o que é que nós temos aqui Já abri aqui o Estúdio Rackin E basicamente O que é que vai começar Claro que você vai começar com o Oral Tune Tipo Básico Eu coloquei aqui Diretamente Não está no Estúdio Rackin Porque o Oral Tune vai depender da tonalidade Da música que tu tiveres É óbvio Ok A seguir Tenho aqui o Estúdio Rackin Já com tudo fixado Para quem quer pegar o preset gratuito Já sabe as regras Eu vou falar no final Ou no meio do vídeo Mas quem não está ligado Presta atenção no vídeo Vai sair aqui a regra Como você pegar Let's get it popping O primeiro plugin que eu usei aqui Eu vou desligar o resto Vou desligar aqui rápido o resto O primeiro plugin que eu uso aqui É o SSL Channel Eu aconselho vocês a usarem o SSL G E não o E Porque o G Ele aperta um bocadinho mais A voz do É um pouco mais agressiva Quando você equaliza E ele aperta um bocadinho mais Mas caso a voz dele como o G É uma voz assim meio que Meio que não solta Então eu preferi usar o E Está a saber Vamos ouvir aqui Ok vamos a seguir o outro Eu vou deixar aqui a voz no solo Só que é para nós sentirmos O som da voz Ok A seguir SSL e S6 Aqui a compressão tem que ser ligeira Só para agarrar os picos Vamos embora Ok Eu gosto de usar o da Wave SSL 76 da Wave Porque é um clássico Primeiro E é o mais fácil De você poder trazer um pouco De mais saturação Vintage Na track A seguir Essa é uma equalização Essa equalização É um bocadinho corretiva Ok JB Por que usaste primeiro esse equalizador E Por que usaste primeiro o SSL E depois o equalizador Esse equalizador aqui Na verdade o SSL aqui Está a fazer aquele papel Daquela saturação Aquela equalização Antes de você gravar Ou seja Quando você está a gravar Estás a gravar Eles normalmente passam no hacker Ou passam no canal da SSL Eles gravam já comprimindo Equalizando um bocadinho Então eu faço isso Exatamente A mesma coisa Por isso que eu disse Que esse tipo de técnicas É muito difícil Acharmos as informações Apesar que nós Lutamos para caras Graças ao Colorado Run for Mill Que tem muitos amigos Lá nos Estados Unidos Também E que nos passam Tipo O projeto aberto No Logic No Pro Tools E nós só transferimos No Logic E alteramos algumas coisas Então vamos lá Ao seguinte ponto O segundo ponto Aqui é esse equalizador Esse equalizador É para corrigir Que é para deixar As frequências No seu devido lugar Ok Então isso vai De voz para voz Nesse point A seguir Nós temos o R-Voice Esse R-Voice É para tornar A nossa dinâmica Mais estável possível Ok Eu vou desligar Esses dois plugins rápido A seguir Vamos usar o Sibelenz Que é para tirar As ressonâncias Dope Ou usar o Sibelenz Porque a voz do Yang Tak A técnica do Yang Tak É ser muito brilhante Entre aspas Ser muito brilhante Mas não trazer Muitas Sibelenz Ok Então eu gosto De usar o Sibelenz Da Wave A seguir tem o Mago O Mago é que vai dar Essa impulsão Esse sabor Vamos ouvir Ok O Mago traz Essa quentura Traz aquela presença Traz aquele Um pouco de macho Corpo Né E no Mago Vocês tem que manipular De uma maneira Em que não tragam Tanto brilho Ok Porque o brilho Já foi controlado Bem lá em cima A seguir Eu usei o Smart Attack O Smart Attack Basicamente Ele está a fazer Um papel De controlar Os transientes Ok Para que os transientes Não ficam aguçados Porque a ideia Normalmente Dessas votos Como Yang Tak Gana E outros artistas Que têm votos Muito brilhantes Como é que A música deles Fica tão brilhante Né É tão brilhante Mas ao mesmo tempo Não incomoda os ouvidos É a maneira Que eles trabalham Os transientes Então eu usei Esse plugin Que é o Smart Attack Que é mais ou menos Que para controlar Melhores transientes Vamos lá? Ok Ok? Fica um bocadinho mais fofinho os harmônicos, em vez de ficarem aguçados ficam fofinhos, estás a ver? Yeah, basicamente é isso aqui, a parte final, onde nós temos os efeitos, reverbs, delays e um pouco de saturação, que é essa saturação que vocês vão sentir. Ok? Agora vamos ouvir com o instrumental, vamos ouvir aqui com o instrumental. Ok, basicamente é isso, então quem não está ligado, como pode acessar o nosso preset, basicamente o nosso preset fica no primeiro comentário fixado no canal, apenas por 24 horas, ou seja, o primeiro comentário do vídeo, desse vídeo que vocês estão a ver aqui, vai estar 24 horas para ter download gratuito, depois das 24 horas passarem, já não vai ser possível fazer o download gratuito, ou seja, vocês vão pagar um cachezito, acho que são 5 reais, 1 dólar, acho que é 1 dólar, é 1 dólar, não é acho, é 1 dólar, e que são 5 reais mais ou menos, uma coisa assim, ou tipo, é quase nada. Então, esses 5 reais, esses 5 dólares que vocês estão a pagar, ou 1 dólar que vocês estão a pagar por esse preset aqui, basicamente é um suporte no canal, estás a ver? Que é para nós aumentarmos a qualidade do canal, trazer mais conteúdos e poder investigar mais, porque tem investigações que nós temos que sair da nossa cidade e ir para outra cidade, etc. Então, a melhor maneira de você nos ajudar, ou pegas o preset se não forste a tempo, ou deixas o like no canal, se inscrever no canal, deixas um comentário para dar aquele suporte, e basicamente é isso, valeu!